E aí E aí fala galera da netinha calado falando pessoal até falei meu estranho agora que o seguinte pensei O que tava gravando não tava a partida já começou a gente tá aqui com fazer um tanque time no loL Pra vocês verem aí ó usou de mal fit o rodrigo de chen ajuda e garen o domínio do mundo e outro de volume bia Pessoal se apresenta de novo pra galera E aí beleza E aí Fica lá dentro do círculo dele Círculo de macumba aí Tem uma concentrada agora pra ver o que que vai dar aí Pô o cara tá no auto ataque até agora mano Mata eu mano Ué mas só pareceu que ele saiu não pareceu que ele reconectou Eu não É Obra de O capiro Olha Olha só moleque Ui 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 A gente pode política dentro do Anyash É Porque Eu 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 é muito legal minha skin é melhor é a clássica e o domo aqui preocupado com todas as aplicações que ele faz com as fortunas do machina que ele recebe não larga o telefone é ai ai a saúde do mundo é muito boa não precisa da recall nenhum mas o mais bonito é que sou eu olha ai galera pode ser do uso ó a minha bote minha vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá vamo lá ta na hora de botar vamo lá vamo lá vai começar a guardar que nem louco vamo lá vamo lá vamo lá Eita! Volta, volta Não fez nada em tu, bicho Caramba São os povos de baixo Cuidado, cuidado, cuidado Pra variar o seu foco Sai, 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 Dom Relax Olha Oh, tá alguém teleportar, alguém teleportar Oh, tem aqui, eu coloquei um ward no meu top Tem ambiente matando no comigo Oh, tá descendo Ah, eu não tenho nada agora Não tenho vida nem nada Eu vou ter ult daqui Deixa só eu na base e já vou pra aí Olha, ele tá aquele de Gankala aí Legal que um ult ele já tem, tipo, a toa O do Fizz Em tanque não vai tirar nada Nossa Isso Do Shinzal também, Juna Jú. 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 Uhum Eu acho que ela nem dá dano, viu, bolô? Eu acho que ela nem dá dano, viu, bolô? Segurei que eu não dei recall até agora Vai lá Cuidado, mas dá uma de louco, hein Não, eu vou botar um... Vou botar uma ward ali naquele matinho Pra você... Cortar pra lá, viu? Certo Peraí É só morrer que eu apareço Vai da onde? Tô nem aí Só segura que eu tô chegando Ai Boa, antalado, boa antalado Tranquilo Volta lá Se não... Vai lá, vai lá, vai lá Olha quem passou aqui Vai lá, vai lá pra poder... Se eu não morrer... Se eu não morrer... What the ffff... Que luz do viva Cagou ele A viagem de novo A viagem de novo Ahn A viagem de novo A viagem de novo Que luz do viva O que é isso? Gosto de novo A viagem de novo Tô indo Vou puxar ele, Gudon Quer que eu teleporte lá, véi? Ah, é melhor, é melhor Eu vou demorar muito pra chegar lá Tá sozinho aí Isso Lindo Oh, oh, tô indo, tô indo Quem sobe? Tá, tá Isso Calado, se tiver difícil, avisa Vamos pegar aqui Ah, eu prendi lá nem Pula neles Eu disse Tava com pouca vida e eles pularam na torre Agora alguém tem que descer lá Alguém salvar aqui Isso Desce lá, gente Tô deixando, tô deixando Vai morrer, vai morrer Uuuu Ah, e o Nadios tá fraquinho, cara Tá fraquinho, ele tá aqui, ó Tô vendo Mas se tiver alguém que tem alguma coisa que bata nele lá Vai, vai, vai A Ui 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 Foi por pouco Pula Acabou, paz O que é que ele tem? Não se torna o seu trabalho Agora leva a torre Ai não, X-L tá aqui Tremble na minha rocha Sua 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 Minha! Minha! Olha aqui! Se deu um nada! Nossa! Tem carne dele! Essa foi boa! Que não ganhe! Já está mais do que ganhe! Eles estão se cagando também! O negócio é que está complicado aqui, eu estou com pouca vida! Está recolhido? Não, não dá para dar! Não precisa dar recolhido ainda não! Agora nossa torre está um tapa! Se der recolhido aqui eles vão levar! Não precisa levar! A torre deles logo! Volta! 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 Vou descer lá! Vou levar um lado! Ah! Eles vão levar a torre antes! Vamos! 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 Vai levar! Vai! 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 Ele quase que me matava! A gente tem que puxar o Gumen! ai galera vamos 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 puxar mito com tudo também vamos levar lá vamos levar aqui sou bem amiga não resista não resista eu tenho que sair daí o dolo está atancado ui mas vai não tem como fazer nada vou dar fora olha lá uma golpe caiu é mal é mal agora eu vou puxar a bot vou até hit se quiser subir lá olha eu vou te dar um golpe a gente fica aqui hum faça o primeiro warmog ou só o primeiro olha eu fiz um eu vou fazer uma frozen mallet que assim dou slow não dá tempo para eles fugirem vou fazer tanque fazer o warmog mas a frozen mallet é melhor viu dom ela vai te dar vida e também você vai ter dano entendeu? olha as costas olha quem está aqui nasus se ele se achar muito mas não já estou indo não é preciso deixar muito ai não me lasquei tem midi agora tem dois aqui tem como não tem como não tem como não caraca bicho me lasquei nessa e eles vão levar a bot e eles vão levar a bot pra cair lá eles vão levar mas eles podem levar outra eu vou lá eu tenho um teleporter vou parar também um segundo pega ele pega ele pega ele 50 aqui vamos puxar aqui a torre embora que ela ta fácil vamos puxar essa torre vai puxando ai então vai puxando ai vai puxando ai eu desisto de viver no meio do caminho não é assim não rapaziada cheguei não é assim não isso ai isso ai tem um dom de fugir de mim olha olha só rapaz essa ai doeu pro fundo do coração eu vou morrer eu sei também vai morrer tudo o fim está aqui o fim está aqui isso faz ai o cuidado cuidado mas os infis querem vir me pegar agora vai mid é melhor em mid é melhor em mid se não vai cair vai cair se não vai cair é a gente está dando muito mancada o naso deixa de novo troca 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 pô cadê o resto da galera to indo to indo sai e um inimigo pensei que ia chegar mais gente lá não ah não ah vamos levar outra torre vai vai tem que puxar hard ai agora pra gente se equiparar eles ah tranquilo tranquilo se eu fechar aqui a frozen mola tem falta 15 vamos puxar pelo amor de deus tem um dois três quatro vinte e cinco fechei vocês que ficaram pra trás só fico cuidando dessa torre iiii ele ta tudo aqui ao slow vem vem vindo vem vindo quero tudo vire em mim não vai dar não não é pra ir neles ainda não não ai to vicendo pra ir não não ta bom na torre é é puxar ai tem que gostar bot toma cuidado pode virar na torre do bot vai não vai não não pode dar vem pra cá que não vai não vai 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 puxa puxa O inimigo tem sido morto. O inimigo tem sido morto. Confira em sua instância. Não, bota o top eu não consigo. Preste atenção. É, olha o Nunu lá em cima. Se eles puxaram o top, a gente puxa aqui mesmo. Isso, aquele vacilar já era. Errou. Ah, saúde aí do caralho. Pra nada. Agora não. Agora não. Oh, não, não, não. Não, não, não. Volta, volta, agora volta. Não, nada. Ah, leva aí. Dei salão. Sniveling cubs? Um inimigo tem sido escravo. Ah, olha a pressão dos maridos. Ele foi pra aí, o X-Xalvo. Não, não, não. Volta, volta. Melhor. Já já puxamos Vamos puxar, agora vamos voltar Ancalado, não vai sozinho não Eu to aqui Pode voltar Pode voltar como é você Nós estamos ganhando ainda Vamos levar Vamos levar o dragão aqui Ou não Eu acho que eu não levo sozinho não Eu to com pouca mana Onde fica esse frozen mallet? Ataque damage Ataque damage Frozen mallet tem ataque damage É, tem ataque damage Também, sim Vamos lá levar o O dragão Ou não Não ardou pra nem Teletransportar nenhuma vez Eu vou só no blue e já vou ir É Eu vou comprar o ar de mina Eu sou muito dependente Eu sou muito dependente Agora eu to chegando ai Ah fizeram Ah fizeram? Já To no mid aqui Ataque damage Ataque damage Quem ta bufando ai pro microfone Calma Deve ser eu Mas não to bufando não Tá quase morrendo ai Tá quase morrendo ai É que tava bem na frente do nariz Ah pah Acho que Será que eles estão embora Ah Vamos fazer Fazer hein A gente ta nois sim, bora fazer logo Por mim é tranquilo Vai Shane, bate ai Qualquer um Moreira Viu Tem que tirar um Mais um Vai ser que os Não vai fazer Fazendo o fator Vai ter um Tirou nada de ninguém E agora vai pro dentro Vamo direto na torre ou nos minions? Vamo direto na torre, eu nem sou minions É, bora Tá o Nunu aqui Eu tenho que ajudar ali Tô tentando, vou ter que sair Volta aqui Caraca, velho Vai, 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 vai domo Agora Vocês querem que eu guarde aonde? Vem cá, que armadura eu faço, hein? Com esse pessoal É melhor fazer a torne meio, né? Uhum, sim Torne meio? Torne meio não, faz Faz uma força of nature Ó, eles são AP? É É, tudo AP do tempo Ih, os minions levaram o bot Nossa, perdemos o bot Olha o top O top é o bot Eu já saí O bot já caiu Então vai aqui na bot Limpar Estrela meio não Estrela meio não Estrela meio não Eu vou guardar agora Guarda pro teletransporte Não anda sozinho, velho Não anda sozinho, velho Mas não Não anda sozinho Vem 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 E ai, vamos pra onde? Poder que eu teletransporte, galera Ah, eu vou usar a cylinder aqui Ah, eu vou usar a cylinder aqui Oh, guarda Não sei como ajudar ele Vai nele vai nele Toma Volta, volta Voltar? Vou puxar lane Puxar lane, né? Dá pra não ir Dá pra não ir Não, tô falando pra eles Ó Tem dois minions agora Guardado que precisa da frente Caralho Eu vou liberar Eu vou liberar Eu vou liberar Ah, dá pra voltar agora Puxo ele Não Tão descendo Tão bem, então vamos embora Não, sabe pra onde é que eu vou? Vou levar essa torre daqui de cima Ela tá fraca, não tá? Acho que tá fraca A defesa mágica resiste Eu acho que eu consegui levar essa torre sozinho Tô indo aí Tô indo aí, claro Vem, eu vou começar logo pra adiantar Vai, vai, vai Eles não pararam Eles não pararam Eles não pararam Onde é isso? Ai não, cara O Xin Zhao descobriu, foi Que droga Tô indo, tô indo Sai bem pra mim Tu sai bem Tu sai bem Ele nem vai prosseguir Ó, cuidado Dei o nada Estamos chegando Vamos preparar aí uma trap No jungle game Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vamos Vamos Esse não Tô na base Esse não Eu tô aqui Eles vão querer vir mid, né? X-Vini 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 Tô aqui collections Não vai dar uma de louca e ir pra cima deles Que a... Não, fica aí Vai ficar Se o Xin vem, você puxa o Xin Outra, 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 outra Outra, outra? Não tem outra Sai, sai Agora eu já não vou me apanhar Que foi? Todo mundo falou pra você voltar E vou voltar como no meio de um monte de gente, tu acha que eu consigo andar? Agora deu Eu acho uma graça vocês, parece que não sabem jogar Porque eu quero no meio de um monte de gente, sem o flash Não, sai daí, como eu vou sair? Pelo menos eu bato em alguém e te dou dano no cara Tá bem, tá bem Eu não vi de outra maneira não Desculpa, mas eu não consigo fugir não, eu tenho que aprender Nessa tática aí, de como fugir no meio de cinco Que eu não sei não Agora eu vou dizer a você, a Force of Night funciona muito bem, viu? Quem não fez, faça Porque o que eu aguentei de pancada ali E a única coisa que eu fiz a mais que a frozen mola que foi ela Já estou fazendo a minha Vou dar é transportar pra aqui, pro meio Vamos, vamos pra todo mundo Fizeram um barão Não, a gente que fez barão, pô Ah não, foi a gente, foi a gente A gente que fez Olha eles aí, olha o Sun aí Olha o Nas no meio Vem pra aqui, vem pra aqui, tu Sua Sei lá, eu não preciso dar nada Eu tô indo, eu tô indo Eu tava indo Agora eu tô indo no meio Um já foi Olha o Shinzão, olha o Shinzão Então tá Isso, tá saindo o problema Não dá Não, não, não Não, não Volta, volta, volta Tentei sair Tentei sair Não, não, não Não, não Não, não Não, dá dano nele, cara Senão ele vai levar os dois, por nada Sim Não adianta a gente virar E tá dano Bote Ihhh, vieram aqui Tá louco, mano Não, não vou aí não Deixa pra lá Mas não deixa não no meio Defenda paldia Aí Aí O Shinzão vai vir aqui Não, não foi, não foi, não foi Não, não foi Deus perdeu a vida Tato A gente tem que botar umas votas pra dar um BD, sabe? Eu tô vindo aqui embaixo Eu tô vindo aqui embaixo, tem mim Chegando aqui embaixo No Enhibito Eu me jogue lá Eu conroco Não vou aí tudo bem tudo bem tudo bem não vamos deixar eu ficar com ela senão e vão lá que eles vão querer focar em mim que tô aqui aí você ficou sem ninguém aí começa já começa já começa já e eles vão vir em mim quer ver vamos nesse aqui alguém limpa ali fizeram dragão de novo então fazendo dragão direto e o bar é nosso eu vou limpar aqui é bote vou chegar na torre eu vou fazer o pelo deus hein sim tenha cuidado alguém tem ward ai não eu já usei meus dois vou tentar mais quer ninguém me cinza vou sair que eu to atacando eu vou sair to atacando vai toque 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 agora eu vou ter que ir baixo galera é não recuperei vida é melhor deixar agora eu recuperei vida eu to cheio de vida vamos aqui ó vamos aqui ah já ta aqui o naso vamos na outra vamos na outra e esses men aqui do meio deixa eles eu já não tanca tranquilo vou lutar vindo essa ta fraca já bati nela pra caramba ah usou leva não preciso esperar a mina nem tiro nada do mim ta igualzinho só que tiro a armadura aham não é melhor um sacrificar e puxar um bicho desse não não olha só não toque não tem aqui ninguém vamos dar um zito ah não vamos se dividir galera o pior é depois eles se matarem um ou dois depois eles vêm em cima de nós com tudo um zinho agora que ele reconectou se vocês quiserem arriscar eu pulo lá no meio ah não é melhor não vamos aqui no top vamos aqui no top vamos andar as voltas eu estou falando por que tu não divide olha o top ta adiantado podia chegar um ia lá em baixo não não eu não aguentei não 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 eu não aguentei não eu estou com a coxer saio 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 agora quem esta com pouca visa sai eu estou com o coxer ai ui 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 Parece que ele vai renascer, né? É, vai. Cuidado aí, Rodrigo. Eu vou em ti. Caralho, tô sem vida. Puxa, puxa, puxa. Puxa, eu tô. Quando vocês têm Barron, a vida recupera rápido. E depois se lembrem do... Do mid, né? Caralho. Caraca, aí tá muito fera, velho. Tu é louco, bicho. Sai fora, sai fora, cara. Já chega, dá show, já chega. É que a gente não pegou um Rammus ainda, né, velho? Pelo menos ia ajudar pra cá. Eu vou terminar o Rammus. Olha, de novo, vou puxar a bot. Alguém puxa a mid. Entendeu? Pra gente ir adiantando. Eu precisava de um dragão pra terminar a minha força. Ó, o meu... O meu... Teleporter. Qualquer coisa. É, o meu também. Vamo nos Minions da Top, né? Vamo lá que eu vou puxando aqui. Vamo lá que eu vou puxando aqui. Vamo lá que eu vou puxando aqui. Cê acha... O que? Nos Minions da Top. Andem sempre pelo menos aos pares. É. Vão dois no mid. O Top a gente tá... Tá bem adiantado. Vou limpar aqui o mid. Mas tenham cuidado. Se mover alguém... É difícil depois segurar. Ó, ó. Pera, pera, pera. Deixa eu fazer o blue. Qualquer coisa. Se acontecer qualquer coisa. Beleza. Vamo lá. Precisa te ajudar aí, Paz. É. Estão ali, ó. Estavam aí ali. Vamo mid. Vamo mid. Estão aqui. É. É. Vamos. Aproveitar que eles estão separando. Tem que pegar o Shin lá em cima. Lá pela nossa farm. Do time inteiro. Ah. Já estão aqui. Como é que estão adivinhando? O Shin tá lá em cima. Eles estão ali parados. Vamo nos Minions lá em baixo. Alpernado. Alguém coloca aí uma ward no Head. Que o Shin vem sempre fazer o Head. Eu estou com o Head. Eu sempre tenho que ir para a base. Eles vão dar um push. Todo mundo de 1ª afinita, né? Para a guerra. Eles estão... Eu estou até sem falar, galera. Eu estou... Emocionado. Não, não sei. Mas calma que eles já estão aqui. Para ver se conseguem apanhar alguém desprevenido. Eu sei. A batalha está no meu sangue. Vamo fazer o Dragão. Bora. Cuidado é isso. Eu já não tenho conseguido apanhar os aqui fora. Era o que eles já estão aqui fora. Então eu vou sair daqui. Vai que eles não querem sair da base, não. Vamo lá. Vamo lá. Vamo, vamo. Vamo pra lá. Pera aí. Vou puxar aqui o Mid. O bot. Vamo puxando. Vamo puxando. Vamo puxando pra ter sempre Minions chegando lá. As 3 Lines orientadas só tem que se dividir. É, eu estou dizendo. Vamo puxando. Vamo puxando. Nossa. Esse dom até tá com uma... Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Vamo lá, Obsidian. Olha aqui. Ih, agora ferrou. Opa, oi, oi, oi. Eu acho que dá feio. Eu acho que não vai dar vida. Agora eu morri. Sim, eu... Eu tava aqui matar os Minions. Tem que estar no teu sul no mapa. Não, não tava nos Minions não. Eu tava levando a lenda de baixo. Eu não falei que eu tava levando ela. Sim, mano. Eu não imaginei que vocês fossem subir com tudo aí. Foi uma parceira o meu aí. Foi mal. E ninguém botou Ward ainda, né? Eu vou botar um Ward ainda. Eu vou comprar porque... Timo espaço. Nossa. Como que eu errei, né? Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Ah, vamo, vamo past todos, vamo past todos. Olha, se acontecer alguma coisa teleporta pra torre lá de cima que tem Minion nosso lá. Quem tiver teleporta é a torre debaixo aqui, ó. Olha pra aqui. Não, mas o livro não, já é. Não, não tem. Não, não tem. Agora a gente vai ficar defendendo. Defendendo. Eu vou botar um ar de lá em cima Quem é esse bebê que tá chorando? É em casa A gente tem que puxar agora Temos que fazer alguma coisa O barão nasceu de novo Vamos no barão, vamos no barão Seus entrar no barão O barão nasceu de novo O barão nasceu de novo Vê, 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 vê... Todo mundo? Todo mundo Agora sim, vamos puxar Sem nada Ou vai demorar 60 segundos Alguém comprou o ward Não, só puxa Não liga pra mim Não, pra ficar limpando o mini aqui embaixo Não, eles vão levar aqui de novo, cara Aí o cara teleporta no final Puxa vocês, eu vou puxar no bot Vem, vem, Zo Não, 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 vamos puxar no minuto Eu estou falando Porque botavam o ward lá, então vou lá botar o ward Deixa eu subindo, que eu tenho um ward Calma, deixa o ward Puxa, puxa, puxa Será que eles não botaram o ward na nossa base não Pra se eletransportar? Esse é o meu medo Só comprar o oraco e olhar a base Eu acho que aquele nasa colocou Acho que não Eles tem teletransporte, eles tem Descubra agora Ah, pronto Esse cara não sai daí É, vamos sair Eu não tô aí Sai, sai, sai Eu botei um ward ali Agora vamos ali No top Vamos puxar aqui Vai puxar o top ou não? Sim, sim, sim Ah, então vou aqui no meio logo Eita, joguinho tenso É, estado mudado Eita, é mesmo, agora que eu vi É porque a gente mora do mar Com ele, com ele e pole Vou só limpar aqui Calado Ai, dois e um, pôr Ó a midi, alguém tem que cuidar aqueles meninos lá Pra que flasheu? Com medo Ele ficou nervoso Vocês não deram medo de nada? Ah, eu botei um calado Eu flasheu logo O que foi? Ó, tá lá em cima a turra Já coloco, peraí Eu já botei lá Fazer o dragão Pra ele não fazerem Vou fazer aqui Aí, tá aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Eles tão aqui Tem jeito aqui fazendo dragão E aí, eu não aguento ele não? Não Então tá bom Mas eles vão ganhar dinheiro Estranho, eles vão ganhar dinheiro Na situação atual, tá quase tudo sortido Eles vão ganhar dinheiro E se você for cidadão, eles vão ganhar mais de 300 Oh, agora vamos? Eles estão esperando a gente tudo no mídia Já temos os inibitores todos E agora, o que a gente faz? O faddle está no meu jardim Agora vamos Vamos tentar é matar eles, mas fora da base Que não tá a dar a gente Tancar as duas e matá-los Olha, eles tão avançando Voli, sai daí Voli Ele passa do ladinho Pronto, fiz agora uma Uma torne-meio Ou uma frozen Ah, eu tô o cão Pronto Frozen, molly, torne-meio Sunfire Cape Rainer Ray Lalalalala Tudo aí É isso mesmo Você não tem a Guardian Angel Olha, ele já tem uma Guardian Angel Eu tô vendo Isso é bom Vou comprar uma Dread Cadê, gente? Olha, também Caminha no meu bolso Vamos pegar aqueles na Zua Ele vai dar B E já viu vocês Um do As fate decrees E se o Nive continuar farmando assim vai É o que eu tô dizendo Devia ter pego o Nasus Não? Vai ter fim Mas ele deu bem Ele deu 6 de som Eu acho que temos que pegar um pouco Alguns agora Matá-los logo E depois Dá BD O que é que tá dando mais dano, hein? Deles? Não, de nós Ah, é Ah, é Então, ele vai ser Acho que O Zua Não É, eu também não tô dando muito dano, não É, eu também não É o Garen, então O Ursae Não tenha medo É, eu mesmo Então, ele fica atrás de todo mundo Pra fazer ele não morrer Ah, somos todos tanques Agora que nunca Eu vou primeiro, é óbvio Que eu começo logo Como o meu E tu tem a O que renasce mesmo? Cadê o pessoal? Vem aqui Já vou, já Vamos no outro Poxa, ela foi É Donha Ah, mano Ha, ha, ha Que cheira essa banche aí Oh, tem Baron Vamos, Baron Vamos, Baron Vamos, Baron Vamos, deixar isso É nosso Esse Baron é nosso Nem tira vida dele, ó Que até é solo Demora uma vida a formação, né Exato Eles vão tentar roubar Eu vou ficar tirando as trinta Ele vai tentar roubar o barro da gente, né Eu sei Não valeu tempo, não Que cheira Não valeu tempo Viu? Opa Olá, meu amiguinho Vai renascer Ele vai renascer Ele vai pular pra lá Sabi Vai, 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 meu Vai atrás dele, gente Ah, parece que tem mais gente Ela ou É o Shinzau Eu tô voltando Pode rir, pode rir, pode rir Aonde? Shinzau e o Nasus Eu preciso de ajuda Alguém volta com eles Alguém volta Eu volto Eu e o Don Vamos E vocês voltam com o resto Estou chegando Estou vindo Ah, nem precisou Não, mas o meu é o outro O outro que bateu É do lado Vai, vamos voltar É, vamos voltar Espera aí Vou comprar um negocinho Não, vou chitar, vou chitar Vou comprar um negocinho aqui Você se vira, Shinzau Vem cá, teleporte pra lá Teleporto lá pra cima Vem, galera Calma, calma Não, 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 não Defende o mito A battle is in my blood Os minions fazem o mito Isso é só nós A gente parte Ai meu Deus Boa Coitado Vem ignorar eles Bater na chapa Ah, vamos, vamos É, foi melhor Vem, virar de medo Vem, virar de medo Vem, virar de medo Vem, virar de medo Vem, virar Agora, agora Foda Dá pra ir? Eu vou morrer Eu vou morrer Eu também Ou não Desculpa, mundo Eu vou ter que te deixar Tudo bem Eu tinha morrido duas vezes só Fazer logo isso aqui Antes que eles façam Eu vou de GA ainda Dá pra ter a gente Não posso 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 Não Tá acabando Tá acabando Tá acabando Pô Ó, eles estão todos aqui Vai pra base Ou vou no meio Sim Tá, via, via, via Aperta via já Ó, tá puxando no top Vou comprar uma dread Vixi Cheguei Segura lá, velho Eles vão ignorar você E o boi na torre Ó, Xin Zhao É Xin Zhao e Fizz Não se esqueça É, mas pode ser ele aqui Querem que eu dê BB lá, velho? Puts, mas não tem nada pra ele lá Isso que eu falei Se tivesse um ar de lá, velho Tem um teleporte aqui Um de nós consegue tranquilo Tancar ali Um bocado de coisa Fiz a guardião Aí o Angel Pronto Todo mundo tinha que fazer Na verdade Só falta o Shein E o Ancalan Limpa os Minions lá Que dá pra gente Dar um BB Deixa os Minions É só alguém botar um ordem Lá pra gente Dar o teletransporte Ó, ali ó Vamo no Nunu Vamo no Nunu Olha, eles estão todos aqui Sai, sai, sai Sai, sai Tô tentando sair Consegui Não ligue o passaporte, Silty Tá enchendo a minha vida Um alí Foi escravo Não ligue Não ligue Isso, vamo, vamo Vai agora Mata isso daí Põe pra... Basta Agora vai Agora é um top Alguém tanca, alguém tanca Vamo, 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 vamo Vamo, vamo, vamo Lito Vamo, vamo Vai qualquer coisa Por que tudo na volta? Vamo, vamo Rápido Vamo dividir Vamo dividir Vamos dividir os Enhibitors Vamo, vamo Vamo Márpido Só querem destruir видео e ir sempre pra frente Desse dia Tá caleibo no outro ainda Ah, não dá não, hein. Dá, só vai no seu físio. Eu tô aqui! Ai, sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Ninguém morre, pelo amor de Deus. Ninguém morrer agora é... GG. Ganhamos fácil o teamfight. Engraçado, foi o jogo que eu tô tentando correr. Caraca, velho. Que tensão na pega, bicho. Tu é doido? É, e esse jogo tá épico. Caraca, e tá gravado, zoinha! Tá gravado, zoinha! Uma hora de jogo já. Coitadão, calado. Tem espaço aí nesse HD ou calado? Tem, tem. Tão vindo aqui, tô vindo aqui, tudinho. Tão vindo aqui. A gente não botou nenhum horde lá em cima, velho. A gente não botou. Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Já era. Já era. Nem espurta. Eu não consegui ver minha vida. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Eu fiz. Morreu tudo. Morreu tudo. Vamo agora. Morreu tudo. Vamo, 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 vamo. Só faltou nenhum. Vai que eu fico aqui, eu vou lutar em vocês. Vai, corre! Vamos embora. Eu limpo aqui. Vamo, vamo, vamo. Eu limpo, eu uso em vocês. Tem certeza que você limpa sozinho, Shen? Alguém tem um ward pra levar pra botar lá em cima? Eu acho que o Shen... Não, eu tô sozinho Fica aí, fica aí, depois eu vou lá, eu tô com bastante ataque Se vocês puxarem uma trip aí, eu consigo teleportar na trip Em vocês, dá pra teleportar em vocês? Não, não, não Tem que ser ward e eu não tenho nenhum ward O Nunu tá aqui Sai, sai, sai Torre ou inhibitor? Vamo aqui, vamo aqui, vamo aqui no inhibitor Saco, não escuta se fizer nada aqui Só não me morre, hein Vamo na outra aqui, na torre de baixo Toma lá da Kai esse jogo, mano Caraca, velho Tá fininho Se eu sair de posição, já era Se eu não sair de posição, já era Tu inhibitor, o inhibitor, o inhibitor agora Ó, cuidado que eles podem dar aquele oporte lá nos miliondeiros do lado de baixo Ah, eu também tenho entrada forte Então agora sai Agora sai, 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 sai Só sai Sai da B, né? Dá, mas aí tá fora de posição Ó Eu não vou fazer isso aqui, né? É, é isso Como é que eu tenho a minha vida toda? Olha, vocês fazem aí que eu já chego aí Vocês fazem aí, não faz? Que eu faço o dragão Vocês fazem um barão Não, não, deixa o dragão Que dragão? Ó, olha o Nasa, olha o Nasa A gente já não quer dinheiro pra nada Eu só quero É o O buff Eu pego... Eu pego o Nasa aqui? Não, não, não Não Eu vim aqui fazer barran e pisarmos todos no Nasa Mas ele vai vim aqui na base, velho A base não tem ninguém Eu tô aqui, meu filho Eles não me matam não Ninguém me mata aqui Olha Aí Eu não tenho confiança Ó, ali ó Ó, ó Continua, continua aí Continua aí Tô indo aí, peraí que eu vou tirar esse rapaz daí Que ganha É, é ele ter rápido Fou bom, vou Vamos morrer também É Pra que? Pra que foi isso? Vamos, vamos Eu vou no Nasa, vou no Nasa, vou no Nasa Eu vou no Nasa Eu não acredito Eu vou, vou deixando Ele vai querer Que loucura, que noob Como um decreto fake Ui, que dano Não deu nem pra bufar Peraí, vou fazer outra Outra Warmog aqui Deixa eu botar aqui Aí agora, meu amigo É igual a ave maria Pronto Eu vou vender a minha bota Eu também vou vender a minha Eu vou vender a minha Eu já to num ponto que eu também vou vender a minha É pra ficar sem bota gente É Se você tiver full item E eu faço que item que eu faço Diga ai Eu fiz um Atmos Impaler Agora Eu vou fazer uma Um Black Devil Fazer mais uma armadura Fazer Guardian Angel Isso Não, dá pra me fazer Só a BF É Eu já fiz Nossa, eu to andando que nem tartaruga Também eu Agora os cara fogem Agora os cara conseguem Agora não tem pra ninguém não, meu amigo Vamos teleportar pros mini Vamos teleportar pros mini que é mais rápido É Ó, peraí Mas pra isso temos que ir todos Então, eu tenho teleporte Vai, tem todo mundo tem teleporte Eu tenho Eu tenho O meu ta Bora Bora Já to vindo No meio É bote, né Eu vim no meio Uuuuh, moleque Tô ta eu Cadê vocês? Vocês entraram, véi Eles a vir em mim Olha eles a vir em mim Eu com Guardian Angel Eles a vir em mim Olha eles a vir em mim Olha eles a vir em mim Olha eles a vir lá Não deixa Não deixa, não deixa se fugir não Mata ele, bote Mata ele, bote Pega ele, calado Tomi, vai matar ele, calado Vai, calado Vai Isso Bora, bora Já era Que partida épica, velho É, não Muito boa Muito boa Galera, muito boa Muito boa Pessoal, dá um abraço Uma lembrança aí pra galera Que a gente tem até agora Vamos com você Vamos lá Falem aí, falem aí Ninguém fala? Ninguém fala Tu, tu Muito boa Muito boa Essa partida, muito boa É nóis O que vocês tem a dizer? Dá esse like no vídeo do Ancalado que a gente merece É, ó 477 Vini Rao Ok, eu não vou ler isso Mas jogaram bem Foi, todos jogaram bem, cara Foi muito bom, muito bom Foram muito, muito Como é que eu diria? Esportivos Foram, pô Foi muito legal, cara Muito legal Foi, foi, foi Valeu, gente Então, pessoal, obrigado a vocês todos aí que participaram do vídeo Obrigado aí a quem assistiu até agora também Um abração pra todo mundo, galera Fui! 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 Fui!